O vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço, né? Não vou ensinar não, que a minha pessoa tá ensinando errado, né? Vou mostrar como eu faço o esticador de corrente. Depois a gente mostra lá pra mim. Esticador de corrente é essa parte aqui, pessoal, ó. Esse daqui. Aí aqui eu vou mostrar a vocês uma maneira simples que eu achei de fazer. Eu faço desse jeito, né? Você pode fazer com outras maneiras, mas vamos pra cá. Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Léo Mar. Não pode chamar ele de Marzinho, que é o apelido, viu? Peço a vocês também, ó. Nesse tempinho aqui agora, dá tempo de clicar no botãozinho do gostei, ó. Tô esperando. Se não for inscrito no canal também se inscreva. Vai ter o passo a passo. Pra quem tá começando de novo, mostra ali, ó. Isso aí é o triciclo, pessoal. Que a gente tá me fazendo, viu? É o de Sassá. Agora, ó. Uma dica simples pra quem quer fazer. Eu vou desparafusar aqui pra mostrar de novo a vocês. É assim, ó. Vou tentar fazer esse vídeo o mais explicativo e o mais curto possível. Ó, essa pecinha aqui que eu fiz, é um pedacinho de chapa. Porque eu medi... Tem esse pacinho muito velho. Aqui tem outro ali, mas não sei não tá, não. Ó. Aqui deu 12 milímetros. Essa... 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 Barroscada de meia polegada. Dá aproximadamente 12. Não dá exatamente os 12 milímetros, não. Ela dá uma folguinha. Ó. Mesmo aqui. 12 milímetros. Aí, essa... Essa barrinha... Essa chapinha aqui. Eu peguei assim, ó. Eu peguei... Se no caso... Pra vocês entenderem melhor. Aqui deu 12. Aqui deu 12. E aqui... Internamente... Deu 14, ó. 14 certinho mesmo. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver não, porque o número é meio pequeno aqui. Mas deu... Deu... 14 milímetros. Aí, aqui... Eu arrumei uma chapa... Com exatamente... Um milímetro. Ó. Ela tem exatamente um milímetro. Aí, vai dar dois, né. Quando a pessoa curvar... De um lado e de outro, dá dois milímetros. Aí, eu só fiz curvar ela aqui. Corteu também o que eu precisava. E encaixei aqui dentro. Desse... Dessa barrinha roscada. Aí, aqui, ó. Sim. Pra vocês saberem também o rolamento que eu tô usando. É o 6302, ó. 6302. Deixa eu botar assim pra ver se consegue focar. Ó, como ele entrou justinho, ó. Ó, solta ele não desce não, ó. Tem que apertar um pouquinho, ó. Mas, ó. Ficou bem justinho mesmo. Porque aqui... Eu vou precisar... Alinhar o... O pinhão. O pinhão, pra vocês que querem saber, é um pinhão de 17 dentes. Mas, pode ser... Pode ser o pinhão que você queira. Vou colocar de 14... Até... 17, né. Que é o maior que tem. Pelo menos que eu conheço. Aí, você pode colocar. A gente tá me colocando isso aqui porque é o mais barato. O 17 dentes geralmente é o maior, mas é o mais comum que tem. E um dos mais baratos que a pessoa encontra. Aí, vem com ele aqui, ó. Coloca ele aqui em cima. Olha a forma que ele ficou, é. Ficou dançando mesmo. Aí, o que é que a gente faz? Aqui, ó. Pega. Essa... É... Uma barrinha roscada. Bota uma contraporca. Aí, aqui você liga ela. Você liga ela, bota ela pra rodar. E bota a esmelhadeira, o... O que você tiver. Pra você escolher aqui, ela tem que ficar cônico aqui, ó. Essa pontinha cônica. Dá pra vocês perceberem, né. Ficou meia cônica, uma pontinha. Por quê? Porque aqui você vai conseguir ajustar ele fácil. Aqui você pega, ó. Deixa eu rosquear. Aqui vai ficar igual um contraponto de um torno. Um torno mecânico. Você aqui só apertou. Na hora que apertar aqui, ele já centraliza. Ó. Vamos deixar de todo jeito que tiver aqui. Ele vai centralizando sozinho. Quando você for apertando... Pode deixar ele torto, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Conforme você vai apertando, ele vai chegando pro... Pra o ponto certinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou... Aí só é apertar a porca pra ficar mais fácil de trabalhar. Pra ficar fácil de soldar e ele não sair fora, vocês... Aperta aqui, ó. Apertou aqui. Aí o ponto... O local onde você vai soldar é aqui, ó. Nessas laterais. Tá vendo essas laterais aqui? Essas bordas. Aí você vai dar um ponto de solda. Vamos supor aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Só quatro. Quatro pontos. De solda. Não fecha ele na solda logo tudo, não. Porque se você... Se você fechar ele... Ele... Trava o rolamento. Não roda de jeito nenhum. É mais fácil de quebrar do que ele rodar. Aí aqui nessa bordazinha daqui dessa porca. Uma porca de... De meia polegada. Sem fazer cone nem nada desse lado de cá. Você já vem, ó. E solda aqui, ó. As laterais dela. Feito isso. Tá pronto. Aí essa parte do parafuso aqui. Você só usa até aqui, ó. A porca que vai segurar o parafuso ali. Tipo aquela... Depois que eu for... Quando eu for... Mostra ali. Depois eu mostro explicadinho pra vocês. Aqui, ó. Quando vocês forem soldar. Quando a pessoa for soldar. Procure... Pegar... As duas peças ao mesmo tempo. Essa, o pinhão. E essa peça aqui com o alicate. Por quê? Porque se passar por um eixo. Vai danificar as esferas aqui, ó. Aí você quando for soldar, ó. Pegar assim. E, ó. Vai ser... Vai ser só os pontos. Não vai ser cordão de solda não. Vai ser só pontos. Que nem diz. Do lado oposto. Soldou aqui. Agora vem do outro lado. E faz a solda. Do mesmo jeito agora, tá? Aqui, aqui. Agora vem em cima. Do mesmo jeito. Mudou pro outro lado. Agora vamos bater a solda pra ver como é que ficou. Ó, esse ponto aqui tem alguns locais que ela faz isso. Ela trinca, ó. Porque devido ao aço ser muito duro, ó. Ela trincou a solda. Aí você preenche de novo. E aí E aí E aí E aí você vai sempre olhando se tem alguma trinca na solda e preenchendo aqui já tem um pouquinho ainda tá pronta essa parte aqui agora vamos vou soldar a porca aqui vou soldar a porca nesse deixa eu mostrar nesse quartinho eu tenho que soldar a porca nessa parte aqui do pino, pra ele ficar travado nessa borda é por isso que o rolamento muito pequeno não dá certo porque não tem como você soldar aqui como é que você vai soldar não tem aonde e aí Agora para terminar de esfriar Eu vou levar ali e colocar dentro do óleo queimado Viu pessoal? Aqui depois sai do óleo Bota lá, deixa esfriar um pouquinho Isso aqui é para a questão da peça não ficar muito frágil Que nem o pinhão se acaba rápido O rolamento também Se acaba muito rápido Agora vamos destravar ela Olha aí como ficou Ela ficou bem soldadazinha, bem alinhada Olha o alinhamento dela Isso aqui é do rolamento Cor no limite certo mesmo Falecendo igual um torno mesmo de verdade Assim quando a pessoa vai colocar num torno Bem centralizada E mesmo que ela não fique bem centralizada Aquela molinha que tem lá no esticador Mostra lá Aqui eu tirei Eu tirei a tampinha Cadê ela? Ela está Caiu por ali Eu vou botar outra tampinha Do outro rolamento velho Só para encher de graça isso aqui Para ficar bem lubrificado No meu eu não coloquei não Mas nesse aqui No mínimo eu vou colocar O meu está rodando sem a tampa mesmo É bom quando vocês encontram Aqueles que tem a tampinha Aquelas tampinhas metálicas Mas isso aqui é aquelas tampinhas de plástico Ela pegou fogo Desmancha né Ela fica Ela fica um pouco Está quente também aqui E fica um pouco pesada assim Enquanto ela não enfriar E tudo Mas olha Ela está rodando pesada aqui Mas depois ela vai rodando Ela vai amaciando Eu digo porque o meu também ficou assim É por isso que você não pode soldar ele todo Logo de uma vez não Senão ele trava Nem logo de uma vez Nem depois também Você pode deixar assim Um, dois, três, quatro pontos Um, dois, três, quatro Isso aqui já aguenta Não quebra não Isso aqui é só para segurar a corrente Ele não pega peso demais não É só para manter a corrente Esticada né Tensionada Vou colocar Vou colocar graxa dentro dele aqui E Depois eu coloco ele no local Estou botando um pouquinho de graxa aqui ó Que é para ficar A tampinha De outro rolamento Mas você está para você Estirar a própria tampa Do Desse rolamento mesmo Do lado de cá Na parte de dentro aqui E essa aqui A parte fica bem injustinha Não entra Não entra sujeira não Aqui é mais para não sair a graxa E nem entrar a terra De colocar a graxa aqui dentro De colocar a graxa aqui dentro Do rolamento Ele fica pesado mesmo Aqui ó Você roda para com a mão Você não consegue rodar ele no momento não Ele ainda está quente Ainda está meio morno Aí Quando você for começar a rodar nele Ele vai Vai ficando mais Mais flexível Mais molinho E a dica de hoje pessoal Era só essa Tem outra maneira de fazer também Tem Mas só que fica um pouco mais caro Do que esse sistema aqui O ruim desse aqui Só é o barulho Que ele faz muito barulho É Quando está em alta velocidade Ele fica zoando um pouco Porque é ferro com ferro né Mas o funcionamento dele É simples assim ó É Não vou montar ele hoje ainda não Que hoje O vídeo de hoje é só Mostrando esse detalhe mesmo Porque tem muita gente Que tem dúvida A respeito de como fazer isso aqui ó Filme aqui Tem Tem muita gente Que não consegue fazer A solda aqui Porque parece que ele quer fazer A solda toda Soldar tudo né Mas não é bem assim não Ele também não fica Pelo menos Os que eu fiz Ele não fica bem Bem Molinho não Aqui não Porque a solda Quem já soldou sabe Isso aqui Empena Um pouco Aí ele fica Pesado Mas conforme você vai rodando Ele vai tendo Um desgaste E vai ficando Vai ficando macio E É uma coisinha simples de fazer Mas se você não tiver Um jeito de fazer Você não faz Cada um faz De uma maneira Eu faço Eu faço Desse jeito aqui Não sei se todo Pessoal que faz Tristico faz dessa maneira Porque A gente sabe que tem um pinhão Agora E um rolamento Mas não sabe como foi feito né Essa daqui É a minha maneira De fazer De alinhar Se vocês gostaram De novo Deixe aquele like Se não for inscrito No canal Se inscreva E Deixe uma passadinha Nos canais parceiros Que vem Manuel FM Livro Freitas E os outros canais parceiros Que eu vou deixar O link aí na descrição E muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo